O prefeito Tião Bocalon esteve na manhã desta sexta-feira no gabinete da Reitoria da Universidade Federal do Acre com o vice-reitor Josimar Batista para assinatura do acordo de cooperação técnica que celebra a implantação do projeto Farmácia Viva, que visa promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas de plantas medicinais e fitoterápicas. O prefeito enfatizou sobre a importância desse convênio para a população rio-branquense. Eu tenho certeza que isso é fundamental, mesmo porque a gente vai ter os produtos, ao invés deles serem produzidos sinteticamente, como é produzido hoje nos laboratórios, nós vamos ter um produto produzido de forma natural. E com certeza isso vai significar mais saúde para a nossa população. O vice-reitor Josimar conta como essa parceria entre a Universidade e a Prefeitura vai contribuir para o desenvolvimento desse projeto. Fortalecer as ações da extensão, por via da extensão, e agregar o que nós temos de melhor, que são os nossos doutores e pesquisadores nesse projeto. E com certeza quem ganha é a sociedade acriana, quem ganha é a Prefeitura de Rio Branco, um projeto Horta Viva, que vai fortalecer toda a assistência social na área da saúde. A secretária municipal de saúde, Sheila Andrade, expressou sua felicidade nessa parceria. É uma parceria que eu acredito que ela vai ser duradoura, e como bem disse o nosso prefeito Tião Bocalom, nós não iremos ficar somente em produção de quatro, especificamente fitoterápicos, mas nós vamos produzir muito mais e em uma escala muito maior. Se o prefeito concordou e também se apaixonou por esse projeto, eu creio que nós vamos crescer muito e a população é que será grandemente beneficiada com tudo isso. Para o professor Dayan Araújo, um dos coordenadores do projeto, tirar essa ideia do papel é um grande avanço. Essa parceria realmente é a mão dupla. Para nós, da universidade, é um avanço muito grande, porque nós vamos conseguir qualificar, gerar mão de obra especializada na área, nós vamos poder qualificar toda a equipe do município da área de saúde, para trabalhar com plantas medicinais, que não é uma tarefa fácil. E isso também vai fortalecer muito o nosso lado de extensão e pesquisa, principalmente. Também estiveram presentes na assinatura os secretários municipais, Jonathan Santiago e Carlos Nacerala.